Vamos em frente, mais um destaque desta quinta pra você aqui em Os Pingos nos Is. Na semana passada, o pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o MTST seria protagonista de seu eventual governo. A equipe de Os Pingos nos Is fez um levantamento de todas as promessas de pré-campanha que o petista e seu partido fizeram, que beneficiam sindicatos e seus aliados. Em janeiro desse ano, a presidente do PT, Glaze Hoffman e Lula, disseram que vão revogar a PEC do teto de gastos. Logo após a fala de Glaze, no dia 4, Lula defendeu a revogação da reforma trabalhista. Poucos dias depois, ele discutiu a volta do imposto sindical obrigatório e foi condenado pelo ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. No início de fevereiro, o pré-candidato, em um ato chamado de populista, disse que não manterá a política de preços dos combustíveis da Petrobras, adotada por sua companheira Dilma Rousseff, em 2016. Poucos dias depois, em entrevista, o petista voltou a fazer ameaças e falou novamente sobre seu desejo de regular a mídia e as redes sociais. Na metade do mês, Lula afirmou que vai rever a privatização da Eletrobras e torná-la estatal. Ainda em fevereiro, o plano do PT de desoneração geral foi revelado. Caminhando para o fim do mês, os petistas afirmaram que vão acabar com as escolas cívico-militares. E nesse mês de março, a mais recente fala do petista foi sobre o MTST ser protagonista do seu governo e sujeitos da história. Augusto. Tudo sobado, a candidatura do Lula não é bem uma candidatura, é uma ameaça, né? É uma ameaça. O Lula, hoje, por tudo isso que ele disse e por tudo que ele pensa e não revela, é o líder perfeito da vanguarda do atraso representada pelo PT. Fiusa. Ô, Vitor, deixa eu aproveitar só para fazer uma pergunta. O Tribunal Superior Eleitoral curtiu um post de uma jornalista em favor de um movimento contra o Bolsonaro, foi isso? Isso. É isso aí. Ah, mas então não é possível, então não pode continuar o processo. O Tribunal da Eleição, o tribunal que guarnece o processo, a segurança do processo eleitoral, o equilíbrio do processo eleitoral, se manifestou a favor de um candidato ou contra um candidato, acabou. Acabou a autoridade desse tribunal. E quem é que vai se levantar contra isso? Isso ou alguém fez, alguém da equipe do Tribunal Superior Eleitoral fez isso de forma espontânea e inadvertida e precisa ser punido e uma investigação precisa demonstrar se há uma cadeia de comando, se há uma ordem expressa para essa pessoa fazer isso ou ela fez da cabeça dela. Ou então o tribunal está sob suspeita. Isso é flagrante demais, isso é ostensivo demais. Onde é que está a procuradoria? Onde é que está o próprio governo federal que é participando da eleição? Todos vão transigir com isso? Quer dizer, o tribunal eleitoral assumindo um partido na eleição não dá, gente? Desculpa. Isso aí, se não tiver um crivo em relação a isso, acabou, virou bagunça. A sociedade vai ser convidada a achar que vale tudo. Zé. É, o Lula quer se vingar mesmo da sociedade. Porque, primeiro, essa insistência dele em falar de controle dos meios de comunicação. E quando ele fala de regulamentação e controle dos meios de comunicação, senhores, ele fala geral. Não é só de TV, rádio, não. Ele entra na internet. Já houve essa tentativa no passado e o Congresso deu as costas. Não queria aquela história de criar o Conselho de Jornalistas. Olha, o Conselho de Jornalistas é o ouvinte, o leitor do jornal. É assim que se faz o controle das comunicações. Vários jornais por aí que andam esbravejando estão perdendo leitores. É esse o grande controle. Não é um governante de plantão ou uma ameaça de plantão que vai fazer o controle das comunicações. E hoje está muito mais complexo controlar as comunicações. A gente vê o esforço da Rússia em tentar controlar as comunicações e não consegue. A internet entra. Então, esta é a insistência de Lula. Primeiro, controle dos meios de comunicação. E, por outro lado, também vem outras ameaças aí, como tirar a reforma trabalhista. Tirar a reforma trabalhista ou acabar com as mudanças que nem foram assim reforma trabalhista. Foram pequenas mudanças. É porque isso é um tabu. Sempre foi um tabu atualizar a legislação trabalhista. E isso, o que ele quer, na verdade, é aquele compromisso com a república dos sindicalistas. A república sindical quer voltar àquele padrão antigo de imposto obrigatório para criar aqueles sindicatos de nada, federação de sei lá o quê. Isso acabou aquela história de você doar um dia do seu trabalho por ano para sustentar esses peligros que ninguém sabe nem de onde vêm. Algumas categorias não têm a menor ideia para onde estão contribuindo. Então, os exemplos são federações fechadas aqui que não fez nenhuma falta. Eu acredito em sindicato. O sindicato tem que se explicar e tem que chamar os trabalhadores para participarem e pagarem o sindicato. É assim que se faz o fortalecimento de uma categoria. E não esse bando de peligros que tem por aí pegando carona em legislação e um não à reforma trabalhista que acabou com esse imposto sindical obrigatório. Sindicato que se preze tem filiados. E esses filiados são porque decidem mesmo se filiar à sua categoria. E não porque são obrigados. Ana. A vice-presidente americana, Kamala Harris, ela disse semana passada Olha, está aí o resultado do que vocês pediram. Vocês votaram e vocês agora têm o que vocês pediram. Eu acho que o exemplo maior para nós brasileiros está aí. Nessa situação que os americanos estão vivendo com um governo inepto, ineficaz, fraco, não tem a mão de liderança e tudo isso que estamos vivendo. Agora eles tentam, a Casa Branca e os democratas tentam jogar a conta do desastre dos últimos 14 meses em cima de Vladimir Putin. Mas o americano sabe que desde que Joe Biden entrou na Casa Branca, o governo, o país perdeu o comandante. Não tem mais. E muitos democratas estão chocados. Nossa, mas eu não esperava. Mas tudo foi dito na campanha, como o Lula está fazendo, Vitor. Tudo foi dito. Eu vou cancelar a exploração de petróleo, eu vou acabar, eu vou abrir as fronteiras, eu vou aumentar o salário mínimo na canetada, eu vou federalizar as eleições, tirar a independência dos estados, eu vou colocar outro juiz ativista lá na Suprema Corte, agora vai colocar mais uma juíza ativista lá, a juíza Jackson na Suprema Corte. Estava tudo lá, Vitor. Estava tudo lá. Mas o ódio a Donald Trump, o ódio aos tweets malcriados, a retórica inflamada de Donald Trump, a falta de educação, porque ele não tem ali o respeito à liturgia do cargo. Quais são as políticas de Donald Trump? Não interessa, ele é tóxico, ele é isso, ele é nazista, é genocida. Pois é, aí fizeram tanto o que fizeram, a imprensa, a oposição, a grande parte da imprensa, muitos conservadores, não consigo nem olhar para Donald Trump, essa retórica inflamada dele, fizeram de tudo para tirar Donald Trump do governo, um presidente que aí o mundo estava em paz durante quatro anos, também não apenas as políticas domésticas, mas as políticas internacionais estavam bem direcionadas, para colocar isso aí, muitos agora estão chocados, mas tudo o que está acontecendo, ele disse em alto e bom tom na campanha, assim como o Lula vem fazendo, que ele quer vingança, ele vai colocar mais dois juízes, dois ministros ativistas no Supremo Tribunal Federal em 2023, ele vai revogar o teto dos gastos, ele vai liberar quanto aí, ele vai liberar de recursos financeiros para o MST, disse em entrevista que o MST vai ajudar a governar o Brasil, um grupo terrorista que invade fazendas, mata animais, assim sem menor dó ou piedade, vai ajudar a governar o Brasil, ou seja, o aviso está tudo escrito aí agora, a gente tomar cuidado, porque depois não vai ter como chorar não, com mais dois ministros ativistas no Supremo Tribunal Federal e um partido corrupto comandando o Brasil, o Brasil corre sério risco, Vitor, de entrar aí num caminho de escuridão que dificilmente a gente vai sair dele. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.